Olá, sou a Jufa Gundes, fotógrafa, especialista em fotografia de famílias e atendo profissionalmente desde 2013. Vamos compartilhar dicas e aprendizados aqui no canal? Então deixa um comentário aqui para poder te conhecer. Aproveita e se inscreve no canal para ele continuar assistindo. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer o fotógrafo Robert Kappa, um dos mais importantes fotógrafos de guerra de todos os tempos. Ele nasceu em 1913 na Hungria e seu nome verdadeiro é Ender Friedman. Por motivos de marketing, ele adota o codenome Robert Kappa. E você pode conferir mais sobre a biografia completa dele nesse documentário disponível aqui no YouTube chamado Robert Kappa, No Amor e na Guerra. Kappa cobriu inúmeras batalhas e cinco guerras em dez países diferentes. Faleceu em 1954, aos 40 anos, na Guerra do Vietnã, quando pisou em uma mina terrestre. Essa foi a última foto tirada por Robert Kappa. Confira agora um pouquinho da sua obra. E aí E aí Amém. E aí, você gostou? Então, se inscreve aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!